Oi gente, passando por aqui hoje com muita alegria no coração, para agradecer de coração também a todos vocês pelas orações, pelas palavras de carinho, pelo amor que eu recebi, as mensagens por aqui, do Brasil e de vários lugares do mundo. Realmente vocês fizeram a diferença. Dez dias depois que eu fui diagnosticado com o Covid, estou liberado pelos médicos e daqui a pouquinho vou estar no palco juntamente com meu irmão e a nossa banda em Atibaia e amanhã em Goiás, em Ideia, com a nossa banda fazendo mais um show. E também não posso deixar de agradecer a vocês que estiveram lá no Allianz nos dias 23 e 24 e receberam com tanto amor, com tanto carinho, o Edson, da dupla Edson Hudson, que esteve naquele palco para fazer o show no meu lugar, juntamente com nossos amigos. Realmente foi demais. Eu vi alguns vídeos e recebi tanto amor, tanto carinho, tanta energia de vocês que fiquei rapidamente bom e estou aqui, prontinho para voltar aos palcos e fazer o que eu mais amo, que é cantar, passar a minha mensagem de amor, essa energia que eu sempre trago aqui comigo para vocês e receber esse carinho e esse amor de vocês. Mais uma vez, que Deus abençoe e um grande beijo no coração de cada um de vocês. Obrigado.